Eu já tô quase no QTH, peraí que eu já te dou o pronto. Você tá querendo o quê? Ficando na biqueira. Deixa uma madeira solta ali. Tem uma bolsa aqui, essa colada. As equipes da Ronda Ostensiva Municipal de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo, entram em ação no combate ao crime organizado. Nós vamos averiguar um ponto de venda de drogas, tráfico de entorpecentes, em uma comunidade do bairro Jardim Novo Campo Limpo. Nessa operação nós temos três viaturas empenhadas, com o apoio da equipe Romucan, nossa equipe de motos. A comunidade que nós vamos acessar agora, ela tem três acessos que podemos acessar com as viaturas. E um quarto acesso, que é um pouco dificultoso pelo terreno, a estrada é ruim, será acessada pela equipe de motos. Nós vamos fazer o cerco aí pra tentar frustrar a tentativa de fuga dos traficantes. O inspetor rebelato é quem comanda esta operação e posiciona a sua equipe. Quando eu der o pronto pra você, você tenta entrar lá com uma certa, o máximo que puder, pra tentar colocar os caras pra correr pro nosso lado, fechou? Eu já tô quase no QTH, peraí que eu já te dou o pronto. Uma ação sincronizada e as equipes entram rapidamente na comunidade. Alguns suspeitos já estão rendidos no local onde traficantes costumam atuar. Acosta lá, filho. Pare de lá. Desencosta da parede, afasta suas pernas, coloca a mão pra trás. Um velho conhecido dos guardas é reencontrado. Você saiu já? Já prendeu o C? Já saiu? Saiu quando? Naquela situação da moto roubada. Moto roubada agora no tráfico, enfim. Você já rodou esses dias, agora tá aqui, no ponto de venda de droga. Afasta suas pernas aí, vai. Cadê o baseado? Cadê o dinheiro que você ia comprar? Cadê seu documento? Onde é? Mantenha sua mão pra trás, não precisa apontar não. E esse outro jovem? Será que só estava no local errado, na hora errada? Esse é essa, sabe falar? É, senhor. Você tá fazendo o que aqui? Tô tentando vender, senhor. Tentando vender DVD? É? Vou trocar troco de droga. Vendeu não, senhor. Eu estou... O lugar de vender DVD é na biqueira? Não, senhor, mas eu tô passando, senhor. Você já foi preso no quê? Já fui preso no tráfico. Você foi preso no tráfico e tá aqui vacilando na biqueira? Sim, ó. Não viu o jeito que eu tava aqui, eu tava lá. Mesmo jeito, né? Tá sem nada, né? Sem nada. Sem nada. Sem nada. Pegou alguma coisa? Não pegou, né? Pegou? Tá lá, lá. Estão dando droga. Alguns já têm passagem policial, mas é o menor de idade que assume o tráfico dos entorpecentes. Menor, senhor? Você é menor? Não. 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 A sacola prendida estava dentro de uma caixa de luz. Se valem de todos os lugares, pedras, coisas pra esconder. Dessa vez, esse estava aqui dentro. Isso aqui já é de prática, a gente sempre procura. Então, acabamos encontrando aqui facilidade. Uma parte da equipe tenta obter mais informações. Cadê o resto da droga? O resto lá, os meninos, vai vindo a abastecer. Não, não tem cocaína ali. Você vai dizer que você vendeu tudo? Onde é que tá a cocaína? A cocaína não tem cocaína. Ô, ô, ô. Nós tava trocando uma ideia da hora até agora. Eu sei, mas tô sendo sincero. Tem hora que acaba, assim. Eu tô esperando chegar mais pra não trabalhar. O telefone que ele vinha utilizando pra comunicação, pra ver a chegada das equipes, pra se comunicar caso venha algum tipo de abastecimento ou recolheria. Aparentemente, matou, crack. Normalmente, eles trabalham com mais porções. Nem apenas com essas. Eu quero fazer mais uma varredura, ver se encontra outras partes. Normalmente, eles ficam por uma parte e escondem demais, assim, pra tentar, quando perder, quando for preso, não perder todo o serviço que é entregue pra eles no começo do plantão deles aqui. Enquanto isso, os outros seguem na varredura. Esses imóveis, eles foram, teve enchente, foram tirados, indenizados pela prefeitura e estão dessa forma. Eles se aproveitam pra esconder nas coisas, nos locais. Por isso, tá dando a averiguada. Tinha uma madeira solta ali. E mais uma bolsa é localizada. Lindo. Porção de dinheiro, maconha. Uma quantidade de dinheiro trocado. O rapaz é levado para a viatura. Até então, ele não demonstra arrependimento por estar no crime. Tinha rodado alguma vez já ou não? Não? Você mora com quem lá? Mora na irmã. Sua irmã? Qual a idade da sua irmã? 26. 26? Ela é responsável por você, então. E a cara dela, quando você chegar lá, ogemado? A gente contar que você rodou no tráfico. Ela já esperava isso aí ou não? Ah, esperava não, né? Tá ligado, pode ter oportunidade. Quantos anos você tem? 17, né? 17 anos. 17 anos nessa vida. É, felizmente. Sem futuro, né? Os guardas levam o menor até a residência para comunicar à família. Mas o choro da irmã acaba comovendo o rapaz. Nesse momento, toda aparente dureza cai por terra. Você viu o que eu falei para você aquela hora lá na viatura, né? Você todo machão, todo pá. A ideia sempre é essa, mano. Sua família sempre vai chorar. Não adianta. Não adianta você querer pá, sou sujeito homem, e não sei o quê, e pá, eu sou malandro. Não adianta. A família sempre chora. Senta aí, senta aí em cima da mão, de boa. Desculpa o transtorno, viu, senhora? Mas o procedimento é isso. A gente tem que pegar o documento dele e avisar a família, tá? Tá bom. Ela explica a situação do irmão. A mãe dele mora onde? Na Dona Leste. Mas tem contato, não quer saber mais, como é que é? Tenho, eu tenho, porque ela não quer saber, porque ela mora com o marido dela e ele não se dá bem com ele. Aí ele veio ficar aqui. E aí tá na sua responsabilidade agora. Pior que ele tá nessa vida já tem um tempo, né? Porque ele já é velho conhecido nosso lá nesse ponto de tráfego. E, infelizmente, a realidade que muitas famílias enfrentam. É, eu falo pra ele sair. Eu falo pra ele não ficar nesse daqui, ele não precisa disso. Meu marido trabalha pra me deixar contar as coisas em casa. Bem ou mal, tem um arroz e feijão pra comer. Ele não precisa disso. Não sei porque ele tá nessa. Na delegacia, o menor foi encaminhado às autoridades. Além desse menor, foram abordados alguns usuários, que foram averiguados e liberados no local. Esse menor de idade, ele acabou sendo conduzido, foi detido, foi apreendido. E acabou ficando à disposição da justiça, sendo encaminhada à fundação casa.